Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre, olha só essa notícia aqui do Estadão, que o Musk está usando a decisão do X, do Alexandre de Moraes no X, para fazer campanha contra Kamala Harris. É lógico que ele ia fazer isso, eu avisei que ele ia fazer isso. Esse é o objetivo dele com essa história, né? O Elon Musk, ele é um milionário muito bacana, ele gosta muito da liberdade de expressão, mas empresário nenhum gosta de perder dinheiro, meu amigo, ele não faz as coisas para perder dinheiro. No que ele tomou a decisão de brigar com o Brasil foi justamente porque ele vê nisso uma chance de reverter esse processo que está acontecendo no mundo todo, né? Nos Estados Unidos você tem também um povo lá que defende muito censura de redes sociais e coisa e tal, na Europa a mesma coisa. Então, ou seja, o que ele pensou? Não, vou fazer esse caso no Brasil, o Alexandre de Moraes está desesperado mesmo, é um cara que é quase caricato, de tão burro, de tão idiota, faz as coisas às pressas, sem cuidado, cheio de buraco as decisões do Alexandre de Moraes, e ainda tem as revelações da Folha para usar, para mostrar como que é arbitrário esse negócio do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Então, beleza, ele vai brigar com o Brasil, vai perder o mercado brasileiro, de novo, empresário nenhum gosta de perder dinheiro, gosta de perder mercado e coisa e tal, mas é uma decisão perfeitamente razoável ele aceitar perder o Brasil para manter a Europa e os Estados Unidos, porque ganha muito mais lá, seria muito mais complicada essa briga lá do que aqui, né? Então, evidentemente que ele está usando isso para fazer campanha contra a Kamala Harris. Mas tem um detalhe, que talvez vocês não tenham se dado conta, o Alexandre de Moraes fez a mesma coisa, se você pegar a decisão dele aqui, ele fala do Brexit, ele fala da eleição do Donald Trump com influência russa, sabe aquelas teorias malucas todas do pessoal? Pois é, ele fala disso tudo aqui. Vamos entender esse caso aqui, porque o que me parece é isso, o Alexandre de Moraes está desesperadamente querendo jogar para o público externo para ver se o pessoal compra essa briga dele, porque ele sabe que ele sozinho vai perder, né? Ele está na expectativa de alguém lá fora comprar essa briga. O problema, meu amigo, é que já foi a época, o Alexandre de Moraes, até lá fora o pessoal já percebeu que isso é uma guerra perdida, né? As grandes big techs lá dos Estados Unidos já estão do lado do Trump lá nos Estados Unidos, justamente porque perceberam que ficar com essa ideia da esquerda de censura e coisa e tal, isso é caminho sem volta, não tem salvação. A esquerda vai ter que arrumar boas ideias, é assim que você vai conquistar de novo a população. Não é censurando, não é proibindo as pessoas de falar, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Arpia Pia, Caracter Quebra na Sugestão da Notícia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, como a gente está vendo aqui, o Estadão fala aqui que o Musk repetiu críticas amorais após a suspensão do X, ou seja, disse que não vai ter, volta esse troço não, e alertou para a Kamala Harris, falou que isso aqui será o caso da Kamala Harris caso ela vença a eleição norte-americana, né? Então, é isso daí, é o que eu falei para vocês. Toda essa manobra que o Elon Musk está fazendo aqui no Brasil, ele aceita perder dinheiro aqui para ganhar mais, mais adiante, para evitar os democratas lá nos Estados Unidos, né? Essa é a visão de todo o Vale do Silício. O Vale do Silício, em peso, está migrando para o Trump, porque viram que é um negócio sem saída. Essa solução de vamos controlar o discurso não resolve, né? Isso já aconteceu, vocês lembram, né? Quando teve a eleição do Trump em 2016, criticaram, lembraram do caso da Cambridge Analytica e não sei o que lá, e eu já expliquei para vocês várias vezes esse caso da Cambridge Analytica. É uma coisa bunda, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Ah, pode ter ajudado um pouco qualquer lado? Pode, mas é o tipo da coisa do campo furado, campo cheio de buraco. Meu amigo, o campo cheio de buraco prejudica e ajuda os dois times, então não tem essa, não. A Cambridge Analytica, tudo o que ela faz é facilitar você saber para quem você tem que fazer propaganda para tentar virar o voto da pessoa. Só isso que ela te dá. Então, ou seja, o outro lado podia ter usado também. Qual o problema, né? Não tem nada demais nisso. Inclusive, não é nada assim revolucionário. Às vezes as pessoas têm essa impressão de que é uma coisa subliminar, que você está ali navegando na internet, é a Cambridge Analytica, entra na sua cabeça e redireciona os seus neurônios. Não, não tem nada disso. É uma besteira, né? É aquele negócio que eu já expliquei várias vezes aqui, mas eu vou explicar mais uma vez, que é você dividir o público em cinco pedaços, né? O pessoal que já está contigo e não vai mudar, você não precisa fazer propaganda para esse pessoal. Eles já vão votar em você, não precisa gastar dinheiro fazendo propaganda para esse povo. Tem o pessoal que está do outro lado, que não gosta de você de jeito nenhum. Também não adianta você gastar dinheiro com esse pessoal, porque eles já não gostam de você, eles não vão votar, não tem nada que você faça para convencer o petista a votar no Bolsonaro. Da mesma forma, não tem nada que você faça que você vai convencer o bolsonarista Raiz a votar no Lula. Então esquece, não perde dinheiro investindo em propaganda para esse pessoal. Aí você tem três outros grupos. Você tem o grupo dos indecisos, esse daí evidentemente vale a pena você gastar dinheiro. Você tem o grupo daqueles que votam no Bolsonaro, mas não estão tão certos assim, estão ainda na dúvida e coisa e tal. E da mesma forma, do outro lado, você tem o pessoal que vota no Lula, mas também não está na dúvida. Lembrando, no caso da Cambridge Analytica, era Hillary Clinton e o Donald Trump em 2016. Então o que o algoritmo deles permitia fazer é as pessoas que voluntariamente participavam de um questionário, respondendo algumas perguntas. Com base nesse questionário, esse algoritmo deles dizia aquela pessoa em qual desses cinco grupos que ela estava, se ela era um trampista fanático e aí não adianta gastar propaganda com ela porque é besteira, se ela era Hillary Clinton fanática também não adianta gastar propaganda com ela, ou se estava nos outros três grupos, que aí nos outros três grupos vale a pena você fazer a propaganda e não necessariamente a mesma propaganda. A propaganda que você faz para manter a pessoa que já está do seu lado para ela não ir para o outro lado é uma. A propaganda que você faz para a pessoa que está lá do outro lado e você quer trazer para o seu lado, quer fazer com que ela desista da Hillary Clinton é outro tipo de propaganda. Então, ou seja, o que a Câmara de Analítica fazia era isso, ela classificava as pessoas nesses cinco grupos e isso ajuda? É lógico que ajuda, você pode fazer a propaganda direcionada para cada um deles. Mas não tem essa... de que aquilo infiltra na sua cabeça e faz você mudar de ideia. E não, não tem nada disso, é uma coisa bunda, é uma coisa normal. Enfim, no final das contas, eles falam isso daqui, veio com esse negócio e coisa e tal. Ou seja, está o Alexandre de Moraes, olha só o Alexandre de Moraes falando aqui. O ápice da instrumentalização dos atentados à democracia aconteceu na festa da Selma em 8 de janeiro de 2023. E como se vê em trechos de votos dele, aliás, isso é outra coisa, a decisão do Alexandre de Moraes está cheia de opiniões dele próprio. Entendeu? Ele se baseou... O principal argumento que ele usa são os argumentos dele mesmo que ele já usou em outras decisões. Por quê? Porque não tem lei, ele não está baseado em lei, ele não tem jurisprudência, não tem nada, ele está baseado nele mesmo. E detalhe, a tal da festa da Selma, para quem não sabe, esse nome era o nome que era usado pelas pessoas que combinaram a manifestação do dia 8 de janeiro. Então eles sabiam que estavam fazendo um negócio que podia ser complicado, então chamaram de festa da Selma. Mas arrumaram isso no Telegram e no WhatsApp. Não teve nada no Twitter, não teve festa da Selma no Twitter. Mas o Alexandre de Moraes bota que não porque está vendo no Twitter quase que derrubou o governo do Brasil. Primeira coisa, o 8 de janeiro, de novo, igual foi o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, foi um absurdo. Não estou defendendo não, acho que o pessoal tem que pagar pelos crimes que cometeram mesmo. Agora, é muito longe de derrubar governo, não tinha nenhuma chance de derrubar governo aquilo ali, vamos combinar. Quebraram porta, quebraram coisa, acho que tinha que ser individualizada a conduta de cada pessoa e aquilo que a pessoa quebrou, causou de prejuízo, tem que responder mesmo por aquilo. Acho um absurdo o que está acontecendo hoje, que estão dizendo que era tudo golpe de Estado e não sei o que lá e dando penas enormes para a pessoa que nem tem prova que a pessoa quebrou alguma coisa lá, que fez alguma coisa lá, enfim. Então, aqui, ele coloca esse tipo de coisa, aí ele começa falando do 8 de janeiro aqui do Brasil, aí depois fala, não que a União Europeia também está reclamando com isso e que a Austrália também está reclamando disso e que esse tipo de ação de interferência na política brasileira, a conduta ilícita da Twitter International Unlimited Company no Brasil e não sei o que lá, e aí tem um monte de gente esquerdista aqui que fala que aquele estudo, aqui ó, Universidade de Oxford, que falou o negócio de, ah, tem presença de ciber tropas em 81 países? Tem, lógico que tem. Isso existe mesmo, tem um monte por aí. Isso faz uma diferença grande a ponto de mudar a cabeça das pessoas? Não, não faz. A prova maior disso é a guerra da Ucrânia e da Rússia. A Rússia tem um exército de informação enorme e não consegue mudar a cabeça das pessoas. É impressionante. A falha que é essa ideia de que você tem um monte de robô, ajuda em alguma coisa na rede social, né? Ficam os robôs um conversando com o outro, mas as pessoas de verdade buscam pessoas. No final das contas é isso. A gente acaba identificando naturalmente, a gente tem essa capacidade de perceber que tem uma pessoa do outro lado, né? Enfim, fica aqui o pessoal falando, não, porque aí teve a eleição do Donald Trump, que teve a eleição, teve o Brexit, o absurdo, e não sei o que lá, e a gente tem que lutar contra isso para evitar a interferência na eleição brasileira, e não sei o que lá. Ou seja, o cara está querendo fazer aqui, ele está chamando os gringos, né? Por quê? Qual que é a minha visão nessa história? O Alexandre de Moraes sabe que ele não vai ter força, que ele vai perder essa. Ele não tem como ganhar isso. Você vai no Twitter agora, o Twitter está funcionando aqui, está tudo normal aqui no Twitter. Você entrar aqui, nesse momento que eu estou gravando aqui, no final do dia 31, está tudo funcionando aqui. Todas as coisas aqui, o pessoal comentando, coisa e tal, não teve diferença nenhuma em relação ao normal. Aliás, tem gente dizendo que o engajamento está maior do que o normal. Realmente, teve umas coisas que eu botei aqui, eu fiz uma brincadeirinha aqui do Xandão dos poderes cósmicos fenomenais na canetinha. Você viu que legal que ficou isso? Olha só. Eu peguei o desenho do Aladim e fiz a dublagem. Olha só. Eu sou o Xandão, eu tenho poderes cósmicos fenomenais como ministro do STF. Mas só com uma canetinha. Então, engajamento está ótimo aqui. O pessoal curtindo pra caramba, compartilhando pra caramba aqui o negócio. O engajamento no Twitter, eu diria que está melhor do que o normal. E, de novo, está cheio de gente aqui. O PT, a Folha de São Paulo está tweetando, está todo mundo tweetando normal aqui, como se não tivesse nada de diferente entre hoje e ontem. Mas, enfim, essa é a situação aqui no Twitter. O que o Alexandre de Moraes sabe? Ele sabe que ele não consegue bancar essa decisão por muito tempo. Ele pode bancar por algum tempo, mas não vai conseguir bancar por longo tempo. Então, ele quer ajuda do estrangeiro. Ele quer que o pessoal da Europa entre nessa, que o pessoal dos Estados Unidos entre nessa. Curiosamente, é a mesma coisa que o Elon Musk quer também. O Elon Musk quer exatamente botar, mostrar para todo mundo quem é o Alexandre de Moraes exatamente como um exemplo negativo. E olha só, o Alexandre de Moraes está tão desesperado que não percebeu essa armadilha. Ele vai acabar sacaneando. Ele está querendo com isso aqui, com essa decisão, não só resolver o problema do Brasil, mas resolver o problema da esquerda no mundo inteiro. A esquerda no mundo inteiro está perdendo o apelo porque não sabe lidar com a internet. Não é que não saiba lidar com a internet. É que não tem ideias boas para a internet. Não tem ideias. As ideias da esquerda estão velhas, são ideias que não atingem mais o coração e as mentes das pessoas. Então, a esquerda não consegue mais chegar lá. E aí, no mundo inteiro, tem esse desespero da esquerda que está morrendo, essa morte terrível, com esse negócio, esse apelo para censura e não sei o que lá. Ou seja, ele, de um lado, quer pedir ajuda para esse pessoal como se ele fosse salvar esse pessoal. Só que, caramba, esse cara, o Alexandre de Moraes, é um cara podre. A gente tem as decisões, como é que ele tomou as decisões. Tem o caso do aeroporto de Roma que, cara, tira qualquer credibilidade do sujeito. O sujeito me arrumou uma carteirada por causa de briga no aeroporto, mandou perseguir o pessoal por causa de briga no aeroporto. E, detalhe, foi o filho dele que deu um tapa na nuca do Roberto Mantovani. Agora a gente já sabe disso. E eu não duvido nada que essa coisa toda dele também é para proteger um pouco o filho dele, proteger a família dele, coisa e tal. Está chegando nesse ponto, né? Então, ou seja, para o Elon Musk isso é o ideal, cara, porque isso daqui tira a credibilidade do cara completamente. É verdade. A mídia lá fora está comprando essa narrativa. Não porque o Elon Musk não obedeceu a ordem judicial, então foi fechado o Twitter porque não obedeceu a ordem judicial. O que é uma narrativa furada, né? Não obedeceu a ordem judicial ilegal. Ordem judicial normal se obedece. É verdade. Não tem alternativa. mas ordem judicial ilegal não tem que obedecer mesmo, não. Em país nenhum do mundo tem isso, né? E, de novo, a outra coisa que ele fala aqui é que não porque ele bloqueia coisas em outros países que já bloqueou conteúdo em outros países. E, de fato, eu já falei sobre isso num vídeo anterior que, de fato, o Elon Musk bloqueia conteúdo em outros países. Se o Alexandre de Moraes tivesse botado um link, olha, bloqueie este post aqui do fulano de tal, o Elon Musk iria bloquear, não tem problema nenhum bloquear o conteúdo. É que não era isso que o Alexandre de Moraes estava pedindo. O Alexandre de Moraes estava pedindo para bloquear a conta. Bloquear a conta é censura prévia, é proibido pela Constituição, é proibido pelo marco civil da internet. Então, no final das contas, ele está tentando jogar essa de que não que está tudo certo, mas até o pessoal do Estadão aqui já percebeu a escalada autoritária do Supremo. Ele fala aqui, o ministro Alexandre de Moraes ordenou a suspensão do X no Brasil pelo sistemático desrespeito à ordens judiciais. Tomada isoladamente, a decisão está correta. Ordens judiciais podem ser contestadas, mas jamais descumpridas. A decisão da suspensão da rede social, porém, é uma medida extrema e foi o meio escolhido pelo Alexandre de Moraes para fazer valer essa determinação. Dito isso, esse desfecho é uma culminação de uma escalada autoritária por parte do ministro. Um processo cheio de abusos e a título de defender a democracia sem defender de fato. E tudo aparentemente corroborado pelos demais ministros do Supremo e sobre a gritante ausência do procurador-geral da República. Ou seja, o pessoal está percebendo? Ok, você pode dizer que descumprir decisão é uma coisa ruim, coisa e tal, mas se você começa a olhar para trás quais foram as decisões que foram descumpridas, você vê o absurdo que é a coisa, o nível que está chegando isso daí. A única expectativa do Alexandre de Moraes é que o pessoal da esquerda lá na Europa, nos Estados Unidos, embarque nessa para ajudar ele, para tentar fazer alguma pressão sobre o Elon Musk e ajudar ele. Não acho que isso vai acontecer, por quê? Porque o pessoal está vendo, o Alexandre de Moraes é podre, não tem sustentação. Se ele fosse um cara que tivesse feito tudo isso daqui, todos esses absurdos, todo esse autoritarismo, mas feito de forma competente, se fosse um ditador competente, um autoritário competente, seria outra história. Não teria caído na briga lá do aeroporto de Roma, para que você vai arrumar essa confusão? Briga de aeroporto, acontece todo dia, ninguém dá importância para isso, mas o Alexandre de Moraes fez questão de prender e arrebentar e criar um caso e trocar o delegado de polícia para garantir que vai ter denúncia e não sei o que lá, comprou para ele um pacote de ilegitimidade enorme no final das contas. E agora, com essas coisas de ele criar o Ciede e não sei o que lá e ficar mandando relatório, fazendo relatório para censurar as pessoas, tudo isso vai ser exposto, meu amigo, isso vai ser tudo exposto no final das contas. Se a esquerda mundial embarcar nessa do Alexandre de Moraes, resolver defender o Alexandre de Moraes, eu acho que vai ser melhor ainda para a gente, eu acho que a gente vai ganhar essa e vai ser não só ganhar aqui no Brasil, como vamos ganhar lá fora também. Excelente essa briga, né? Aqui, o Maiorovic está falando aqui, o Maiorovic é de esquerda, o Moraes vai levar o STF para o buraco se não seguir a Constituição, ou seja, o problema é esse, o problema é que quando você vê as decisões do Alexandre de Moraes, ele não está seguindo a Constituição, então no final das contas fica frágil, ah, mas tem que defender, tem que atender a ordem judicial, é, mas a ordem judicial já estava ilegal antes, né? Enfim, essa é a situação. E ainda teve aqui uma matéria bem interessante aqui no Cidadão, só para complementar, falando sobre quem são as pessoas no gabinete do Alexandre de Moraes, né? Os principais auxiliares aqui, o Ayrton Vieira, a gente já conhece de vários bate-papos, tem o André Solomon Tudisco, o Rogério Marrone de Castro Sampaio, o Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, são os principais aqui. Ah, e tem a Cristina e o Kiko Kuchara Gomes, que é a chefe de gabinete do ministro. Será que essa aqui que é a bruxa partidária? Será? Pode ser, como eu falei para vocês, pode ser. Mas tem um monte de gente aqui, você passa aqui, eles explicam que a maior parte deles trabalhou com Alexandre de Moraes lá no TJ de São Paulo, então o pessoal que veio todo lá do TJ de São Paulo, que são os auxiliares dele aqui, servidora de carreira cedida pelo TJ de São Paulo, é todo mundo lá de São Paulo. Aqui, aí tem outras pessoas que trabalham de apoio aqui, enfim, tem uma equipe enorme do Alexandre de Moraes aqui e botaram o nome de todo mundo aqui e tem que botar mesmo, porque esse pessoal aqui, se fosse uma pessoa, um civil qualquer, seria doxing, você estaria expondo informações da pessoa desnecessariamente e que pode levar a problemas. Mas no caso da equipe do Alexandre de Moraes, de novo, é um juiz da Suprema Corte, é uma figura política, que tem uma equipe que a gente já viu que está envolvida em falcatrua, que está fazendo coisa errada. Já que o STF não toma para si a medida de tirar as maçãs podres para garantir a legitimidade do STF, ficamos com esse abacaxi aqui, o pessoal acabou exposto pelo estadão aqui nessa reportagem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Abertura e abertura e a ver o nosso projeto é a partir de r$ 1,99. E a partir de r$ 1,99.